Pessoal, boa noite. Estou aqui no Palácio Tiradentes, sede do Poder Executivo de Minas Gerais. Me acompanham aqui, mas talvez vocês não estejam vendo, o nosso secretário de Saúde, o Carlos, e também o secretário-geral, Matheus Simões. Estou aqui por um motivo muito grave, por um motivo de força maior para o bem público. Acabamos de enviar para a Assembleia Estadual um decreto onde, a partir de agora, o Estado de Minas Gerais estará em um estado de calamidade pública, em que eu assumo mais poderes do que aqueles que teria uma condição de normalidade. E isso se faz necessário devido a nós estarmos vivendo uma situação excepcional. Uma situação em medidas que nunca foram tomadas na história do Estado e até mesmo do Brasil serão tomadas neste momento. Com essa medida de calamidade pública, eu passo a ter condição de tomar medidas que afetam todo o Estado. Agora eu acabo me sobrepondo aos prefeitos. Se até então os prefeitos tinham o poder de conceder ou não ao banal, agora eu posso, de certa maneira, também tomar esta decisão. E com isso, a partir de segunda-feira, e fique bem claro, a questão do fechamento do comércio, de modo geral, exceto para aqueles estabelecimentos essenciais, será estendido para os 853 municípios do Estado. Com isso, nós queremos restringir a circulação de pessoas e evitar que o coronavírus continue se disseminando na velocidade em que está, e até mesmo acelerando, como nós temos observado. Então está em xeque uma questão maior, que é a vida das pessoas. Essa é a primeira medida. A partir de segunda-feira, comércio fechado, exceto aqueles de primeira necessidade. Detalhes serão dados no decreto. Além disso, quero dizer que nós estaremos fechando as fronteiras do Estado para ônibus de passageiros, para transporte de passageiros. A partir de segunda-feira, nenhum transporte de passageiros, que seja ônibus, trens, entrarão ou sairão do Estado. Com isso, queremos também estar limitando a entrada da doença no nosso Estado e também o contágio de Estados vizinhos, já que temos alguns casos dentro de Minas Gerais. A questão do transporte aéreo depende de autorização federal, mas é bem provável que nos próximos dias também será suspensa em todo o Estado. Então nós estamos, fica muito claro, caminhando para uma situação em que primeiro o Estado ficará isolado dos outros Estados e é bem provável que essa restrição venha a aumentar nos próximos dias. Não vou adiantar nada, porque tudo depende de como a situação atual do Estado se comportará nos próximos dias. Nós temos monitorado continuamente os dados e estamos tomando essas decisões baseadas na situação atual. Caso a situação venha a se acabar, novas medidas serão, com certeza, necessárias. Mas nada que envolva pânico, nada que envolva qualquer tipo de alarde. Quero ainda dizer que as escolas públicas que eu já havia determinado o fechamento, agora se estenderão a todas as escolas, inclusive as municipais e particulares, que porventura não tenham sido fechadas por ocasião da minha comunicação ministro dessa semana. Ou seja, a partir de segunda-feira, nenhuma escola estadual, federal, municipal ou particular terá aulas em Minas Gerais. Uma medida necessária, porque sabemos que escola envolve uma aglomeração pública. A questão da merenda escolar das escolas estaduais, nós vamos fazer o melhor. Sabemos que muitas crianças dependem dessa merenda para a sua nutrição. E já estamos trabalhando com o governo federal, com a Secretaria de Estado de Assistência Social, de encontrar uma solução para que as crianças venham a ter condição de serem atendidas de alguma forma. Em breve estaremos nos pronunciando a respeito. E quero lembrar que as crianças, apesar de não estarem frequentando a escola, estarão estudando em aulas não presenciais. Aquelas que têm internet, que têm essa facilidade, farão dessa maneira, e as outras estarão indo às escolas, pegando material toda semana e devolvendo na semana seguinte este mesmo material. E quero tranquilizar todos os pais, todos os alunos e todas as professoras, que isso será feito com muita segurança, sem tumulto, sem ajuntamento de pessoas. Nós temos de lembrar que, na situação atual, eu, você, temos de ir na padaria, temos de ir no supermercado. Então, o que vai acontecer, será a criança ou os pais, a demeneira da escolha, irem na escola, entregar o material e pegar outro material, sem tumulto, sem contato com ninguém. Vamos estruturar isso para que seja feito da forma mais segura possível. E como estão aqui... E como estão aqui...